Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então os nossos estudos da semana de ciências. Ainda utilizando a apostila universitário 2, vamos dar continuação ao assunto que iniciamos semana passada sobre frutos e sementes. Então vamos lá, nós vemos frutos decentes e indecentes, agora nós vamos ver pseudofrutos. Os pseudofrutos, eles também podem ser classificados em simples, compostos ou agregados e múltiplos. Então o que significa cada uma dessas classificações? Simples quer dizer que se originam de diferentes partes de uma flor. Então aqui nós damos o exemplo, a pera, a maçã, tá? Então elas têm um receptáculo floral, que é isso aqui ó, que nós estamos vendo no meio, que vocês já percebem quando partem esses frutos ao meio, tá? Então ele tem um receptáculo floral bem desenvolvido. Por exemplo, no caju, a parte comestível é o pedúnculo floral, é onde nós comemos, tá? Que estão vendo aqui ó, o pedúnculo floral é a parte que nós nos alimentamos. Os compostos ou agregados, eles são provenientes de diversos ovários de uma só flor. Então quais são os exemplos que nós vemos aqui ó, o morango e a framboesa. No morango, por exemplo, a parte suculenta, que é essa aqui, que é o receptáculo floral. E os pontos escuros, que é esses pontinhos que nós vemos nos frutos, eles são os diversos ovários do fruto, tá? E os múltiplos são formados por várias flores e essas flores elas se fundem durante o desenvolvimento e formam infrutecências. Quais são os exemplos? Figo, abacaxi, amora, jaca e fruta do conde. Cada minúsculo frutinho interno do figo é uma drupa, que nós já vimos. Continuando, ó, a espiga de milho não deixa de ser uma infrutecência, uma vez que se origina a partir de uma inflorescência, isto é, de várias flores. Então, inflorescência quer dizer várias flores que são presas a um eixo, onde cada um forma um fruto. Então, o cabelo da espiga é a união dos estiletes dessas flores. Aí nós vamos em frutos partenocárpicos. O que é isso? Esse nome estranho? Formam-se sem que exista a fecundação. Então, não ocorre a fecundação para eles se formarem, mesmo que ocorra a polinização. Portanto, tais frutos não possuem sementes. É o caso das diferentes bananas, laranja, limão, taiti, certas videiras e alguns pepinos. A parte ereta da bananeira, o peseu do caule, formado pelas bainhas das folhas, frutifica uma só vez e apodrece depois de colhido o cacho de frutos. Por brotamento de uma gema do rizoma, o caule verdadeiro e subterrâneo, surge o novo peseu do caule. Então, partenocarpia é a partenogênese dos frutos. Por exemplo, o cravo da índia, que é usado como tempero, e a alcaparra são botões florais, enquanto a alcaxofra, que é rica em vitamina C, é uma inflorescência da qual se come o fundo ou o receptáculo e a base das brácteas ou folhas, que é a mesma coisa. Vamos lá para as sementes. A semente, ela resulta do óvulo fecundado e desenvolvido e é formado por tegumento e pela amêndoa. O tegumento, ele é duplo. Na amêndoa, podemos ver o embrião, a futura planta e o albumen ou endosperma, que é um tecido de reserva. O embrião forma uma ou duas folhas com reservas, os cotilédones, que eu já vou explicar mostrando pela figura, que é mais fácil para vocês entenderem. O embrião na semente é nutrido pelo albumen. Quando a plântula emerge da semente, a nutrição é feita pelos cotilédones, até que ela consiga fazer fotossíntese. As monocotiledôneas dependem desde cedo das reservas do albumen, enquanto as sementes eudicotiledôneas, às vezes, não possuem albumen ou endosperma, como é o caso do feijão. Então, aqui, ó, dá para nós vermos o albumen, que é isso aqui, o cotilédone e o embrião. Olha o feijão aqui, ó, a plúmula e os cotilédones são esses daqui, tá? Monocotiledôneas e eu dicotiledôneas compõem angiospermas. Monocotiledôneas, quais são as características dessas plantas? Plantas anuais ou bianuais, tá? Ou elas são anuais ou só duas vezes por ano. Semente com um cotilédone só, se estão vendo aqui que tem dois. Folhas com nervuras paralelas, raiz fasciculada, não se vê a raiz principal, a gente não consegue ver a raiz principal. Então, essas são algumas das características. As características das eudicotiledôneas são plantas perenes, semente com dois cotilédones, folhas com nervuras reticuladas ou em forma de pena, raiz principal é visível, tá? Então, nós conseguimos ver muito bem a raiz principal. Então, aqui, nessa figura, é a germinação do milho e do feijão, que dá para nós observarmos. Aí, nós vamos falar um pouco sobre disseminação. O que é disseminação? É a dispersão das sementes e pode ser feita pelo vento, por animais ou pela água, tá? Ela pode ser levada ou pelo vento, ou por animais, ou pela água. E quando isso acontece, tem alguns nomes. Quando é levada pelo vento, é a nemocoria, pelos animais ou coria, e pela água hidrocoria. O corpo da Bahia, por exemplo, é transportado pela água. Protegidas por uma membrana resistente, as sementes não são digeridas quando os animais comem os frutos. Por isso, elas são eliminadas íntegras com as fezes dos animais, muitas vezes milhares de quilômetros de distância. Vamos lá. Vamos lá.